Conheces meu querer E a vida entreguei E foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição No meio da aflição No meio da aflição Me conduzia Não perderia o tempo que eu perdi Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz